Se você é gamer de verdade, você provavelmente já conhece o Crash. Ele é um grande mascote da Playstation e um ícone gamer há muito tempo que compartilha um espacinho com o Mario e com o Sonic. Mas olha só, o novo Crash Bandicoot Insane Trilogy é um jogo que trouxe uma versão remasterizada dos três primeiros jogos originais do Crash para o PS4. Após toda uma discussão para saber se o jogo era exclusivo ou não de PS4, parece que outros rumores estão vindo à tona em relação ao futuro do game. O jogo foi desenvolvido pela Vicarious Visions e foi lançado pela Activision exclusivo para a PS4 no final de junho deste ano. Mas os rumores sobre uma versão para o Xbox One estão surgindo novamente. Olha, ainda antes do lançamento, bem complicado devido a questão dos direitos autorais de Crash, houveram-se grandes rumores para saber se o jogo ia ser exclusivo ou não de PS4. Provavelmente, a exclusividade do jogo seria de aproximadamente um ano para o PlayStation e depois ele ia lançar para outras plataformas. E parece que isso tudo vai ser verdade. Kara Visa, que é uma ilustradora na Vicarious Visions, trabalhou em séries como Skylanders e nesse remake do Incent Trilogy do Crash. Bem, ela postou um vídeo no YouTube com diversos de seus trabalhos e numa dessas imagens era possível ver os menus de Crash Insane Trilogy. A pegadinha é que se você prestar atenção, os botões que estão aparecendo na tela, na verdade, são do Xbox One. Olha só, depois que essa coisa vazou, o vídeo já foi removido do YouTube. Mas é tarde demais, internet, o pessoal é chup-chup, então o pessoal já baixou a imagem e você pode conferir aí este vazamento. Você pode conferir esse vazamento, basicamente confirmando os rumores de Crash para a Xbox One. Agora, resta saber se ele também vai vir para o Nintendo ou para o PC. Bem, fora todos esses rumores, uma loja da Hungria de Games também já havia aberto as pré-vendas do Crash Insane Trilogy para a versão de Xbox One. Claro que o site depois derrubou essa página, mas não dá para negar que os rumores ficam cada vez mais fortes. A Sony, assim, nunca confirmou diretamente que ela tinha exclusividade sobre a questão do Crash. Então a gente pode esperar aí que talvez o Crash esteja aparecendo em outras plataformas no futuro. No momento, a Activision não falou absolutamente nada sobre o assunto, mas não dá para negar que o sucesso do jogo ainda está em alta. Afinal, o jogo tem pouco mais de um mês e ainda é o jogo mais vendido do Reino Unido, fora em outros países que é um grande sucesso de vendas. Parece que a nostalgia paga bem. Enfim, pessoal, este foi o Central News. Se você quiser conferir mais notícias, dá uma checadinha na nossa playlist aqui na Central. Ou então, se você quiser ver um resumo de todas as notícias de hoje, é só checar o Central Point, que eu paro todo dia ao meio-dia, beleza? É que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho